Hoje eu não quero tomar nenhum mindgame, então eu montei uma build que é tão foda que é como se eu tivesse basicamente o wallhack sem ser de maneira ilícita. A build consiste de objeto de obsessão que permite que a aura do killer seja revelada pra mim por 3 segundos a cada 30 segundos passados. O problema é que o killer também me vê pelo objeto de obsessão, então a gente vai usar isso pra chamar a atenção dele e pra ver ele através da parede durante a chaser. Sentido obscuro vai agir igualzinho ao murmúrio amargo. A aura do killer vai ser revelada por 10 segundos após cada gerador ser feito, mas depois do último gerador ser feito a aura vai ficar visível por apenas 1 segundo e essa última informação é importante pois a perk rancor de killer vai revelar a aura dele por 3 segundos. Então no caso de depois do último gerador ser feito nós vemos a aura do killer por 2 segundos a mais, nós saberemos que ele terá rancor. Além disso, nós também utilizamos em alerta da Fang que mostra a aura do killer após ele quebrar uma pallet ou porta e para essa perk ter máximo uso eu vou forçar o mapa que tem mais pallets. The game. Me perdoe pela safadeza. Dessa forma a build tem ainda mais eficiência. E para finalizar nós usaremos parentesco que permite que você veja a aura do killer num raio de 16 metros do gancho caso alguém esteja no gancho e também permite que o seu time veja a aura do killer por 16 metros do seu gancho caso você esteja enganchado, além de poder também ver a aura dos sobreviventes independente da distância e isso ajuda muito para coordenar no survival solo. E para finalizar o elemento X, crucial para a build realmente ser uma build de wallhack, a chave com o âmbar ensanguentado para ver a aura do killer num raio de 32 metros ao apertar o M2, isso dá wallhack de bolso para ser utilizado sempre que você precisar saber a posição do killer. Essa build é incrível mas ela tem um problema, se você for contra uma nurse boa ou um blight brabo você vai ter que dar show, pois eles vão te focar com certeza, além do que alguns killers stealth desaparecem até para essas perks de leitura de aura. Então cuidado, agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Oh shit, me fudei. Conterada, conterada, conterada. Pai Fits abigobou mas consertou. Poderia ter a gentileza de explicar a build? Boys and girls, vou fazer a explicativa da build. É a build que tudo vê. Todas as perks são de leitura de aura e eu vou ver a posição do killer depois que terminar o gerador, vou ver a posição do killer de 30 em 30 segundos se eu não me engano por causa do objeto de obsessão. Posso ver a aura do killer durante a chase por causa desse addon que eu estou utilizando na chave e toda vez que ela quebrar uma pallet ou uma porta eu também vejo ela por causa da perk da Fang Min. Ah, e aliás, tem uma perk que eu esqueci que não é para mim mas é para o meu time se eu estiver no gancho, o Kindred vai ajudar o meu time a saber onde o killer está. É uma perk muito boa, mas tem que ter cuidado porque o objeto de obsessão deixa ela me ver também. Então nesses momentos não é muito bom jogar com essa perk contra o Anansi. Olha, ela está me vendo. Não é tão bom contra o Anansi, mas contra qualquer outro killer, essa build é maravilhosa. Maravilhosa. Vou meter o pé daqui, vou meter o pé aqui. Jogou muito aqui. Essa build contra a Anansi se dá a insta-chase. Pois é. É mesmo que está chamando ela para a chase, né? Ela já está aqui, ó. Para vocês terem uma ideia. Não sei como ela errou aqui, pô. Foi o auto-aim que bugou ela. E xablauzou ela. Preciso que esse cara me cure, velho. Aí é foda. Eu vou usar esse aqui para cortar o raio de visão dela. Aí é foda. Aí é foda, aí é foda. O meu tempo de vida nessa partida vai ser limitado, boys. Vai ser limitado o nosso tempo de vida. Ai. Ai, boys. A gente ainda está durando pra caralho. Não sobe aqui em cima. Será que eu consigo me curar? Reverse, boy. Reverse. Reverse na nurse. Eu vou fazer isso. Play de nasc. Quase que eu acabo com a tua carreira. Aí é foda, boys. Aí eu tô... Tô dead. Xubuilau, son. Como é que eu morri aqui? Não morri aqui. Esse foi o momento que a minha perk trabalhou contra mim, velho. O momento que eu ia voltar no gen e ele me viu voltando pro gen, pô. Aí é foda, boys. Foi bicar o gen? Ai, ele voltou aqui. Eita. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Ele é malandro. Ele é malandro. A gente vai passar direto aqui. Ah, ele me acerta. Ah, ele podia ter me acertado. Que jogada é essa, Pai Fitz? Pai Fitz. Ai, pai. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, shit. Pulei. Ah, não. Foi malandro. Ele foi malandro. Ele foi malandro. Malandrão, malandrão, malandrão. Consegue apertar M2 com... Tá no miado? Tô te vendo, boy. Tô te vendo. Ah, eu não vou conseguir sair daqui. Ai, vou ficar vendo a tua hora, pô. Não dá, pô. Não dá. Ainda bem que tu errou. Ainda bem que tu errou, velho. Ai, não. Porra. E vocês estão ligados àquele pessoal que tem um bafo, né? Com todo respeito. O pessoal que tem bafo é o pessoal que mais quer falar pirando teu cangote, né, velho? Fala a verdade. O pessoal que fala em cima de você. É um fenômeno aí que é bem observado, é bem estudado. Onde é que você está, Killaz? Estou te vendo, Killaz. Estou a ver você. Estou a te ver. Olha aí, velho. O valor da chave, mano. O valor da chave. Tem que pré-dropar, velho. Tem que pré-dropar. Tem que pré-dropar, velho. Vem comigo, Klau. Não vem. Klau medroso. Klau medroso. Vem, 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 vem. Eu estou perdendo tempo aqui, né? Opa. Duvido pegar ela aqui, na tora. Fui beitada. O que é ruim que está girando aí, porra? Ai, safado. Ai, fudeu pra caralho. Vou meter o pé daqui. Fudeu. Duvido, duvido. Ah, preciso ir pra eles. Duvido pegar, duvido pegar. Quebrou. Fudeu, boys. Quando o cara... Está muito lagado esse clown. Ele não está parado ali, não. Ele deve estar quase aqui já. Ou ele caiu. Vou voltar no... Ai, ele está muito lagado esse... Esse bi... O quê? Ele deu teleporte! Ele estava de um lado, ele foi para o outro, porra. Está chitado. Eu vou dropar aqui, foda-se. Muito safe. Vou dropar muito safe. É doido, né? Esse cara é tamanho lagado do que eu quando tinha internet de escada com 15 anos tentando baixar uma foto por dois dias seguidos, velho. Dois dias para baixar uma foto, velho. Como assim? Não entendi. Killer, tu vem para cá muito rápido, Killer. Aí te vendo ele lagando pela parede, velho. Mano! É muito esquisito ver um Killer lagando assim. A build que tudo vê... Eu já estou vendo que é uma Nancy. Ela está vindo na minha direção. Não! Ela deve ter Little Pursuer. E ela deve ter ido atrás do cara que estava parado no começo do jogo. Entendeu? E ela nem percebeu que eu estava vendo ela por causa da perk dela. Faz sentido? Nem percebeu. Agora ela vai vir aqui. Ai, malandra. Salve o cara, salve o cara. Boa, 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 boa. Contra a Nancy vai ser difícil, boys. Vamos ter que baixar a Genas. Acho que o squad não estava pronto, boys. O squad não estava pronto para a Nancy. Às vezes eu fico... Oh, shit! Ela estava me vendo, hein? E ela fingiu que não estava. Caralho. Eu vou muito precisar dessa build mesmo. Que ela está indo para outro cara. Aí depois ela vem para mim. E depois vai para outro cara. Perigoso, perigoso. Ela foi esperta para caralho. Ela foi como se fosse para outro cara. E no segundo ela brincou em mim. Ai, caralho. Que susto. Olha pelo follow BR Games, boy. É muito bom ver ela. É muito bom ver a Nancy enquanto ela blinca, velho. A gente sabe para onde é que ela está brincando. Nem fudendo que ela dá esse project. Muito bom, muito bom. Jogar contra a Nancy vendo ela é top tier, velho. Mas ela me vendo também não é bom. Hatchi, está na hora de você aparecer para mim. Hatchi. Alguém está escutando a Hatch, boys? Não estou escutando a Hatch. Caralho, eu fui para um lugar fechado. Vou ter que tomar um hit. Vou meter o pé daqui. Ai, estava ali a Hatch. Você é surdo? Ela esqueceu que eu estou com a chave, né? Oh, shit. Esqueceu nada. Esqueceu o caralho. São cinco segundos para abrir. Não tem como. Não tem como. Impossível. Impossível com essas perks que eu estou. Eu só vou me fuder. Só vou me fuder, velho. Eu vou voltar lá. Será que ela sabe que eu vou voltar lá? Vou tentar abrir, foda-se. Vai, 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 Fits. Abre, porra. E aí, porra. O que esse Demogesso está fazendo aqui por algum acaso? Demogesso, eu duvido tu dar um shabla aos Leiton daí. Vem pra cá, Demogesso. Vem pra cá, Demogesso. Pimba. Só pra ele ficar furioso das ideias. Furioso. Pra ele ficar pistola. Pra ele ficar pistola. Tentando me cortar aqui. Malandro. Tu é malandro. Vou passar direto. Oxe. É o quê? Vamos aproveitar. Pegamos distância. Pegamos distância. Por que que eu não tô vendo a aura dele aqui? Aí é foda, Demogesso. Aí é foda. Aí é foda, Demogesso. Vai direto. Tchau, Demogesso. Vai tomar o stun ainda. Não vai. Isso aí tem 10k de hora, mas... Caralho. Terminar o gen. Deixa eu ficar aqui dentro. Ele só espera que eu vá derrubar, rapaz. Tu me viu aqui? Tu tá me vendo aqui? Pô, eu tô te vendo toda hora. Onde é que ele tá? Pra mim, ele desapareceu. Nossa! Eu tava esperando tu... Tu fazer isso pra eu te dar um Dumb Tech. E um Shubilaw Tech agora. Blau. Ai, não acredito que ele caiu nessa. Agora um fake, ó. Pra finalizar. Blau. Né! Eu assisti um Dumb Tech pra finalizar. E esse programa aqui tá uma porra. Ixi, me embananei. Quase, velho. A gente tava tentando fazer um cocktail de Dumb Techs nele. Cocktail de Dumb Techs. É o Profit especial. É, desistiu. Ó, meteu o pé. Essa build é insana, boys and girls. Eu adorei muito usar ela. E eu adoro mais ainda quando você dá um tapa no sininho e liga todas as notificações. E eu duvido você clicar no vídeo que tá na sua tela. Não esqueça da sua água. Dos seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Que eu vejo vocês no próximo vídeo.